E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá! E o relato de hoje é este daqui. Cuidado com a inveja, meu amigo. Ela pode te causar problemas sérios. Falta o acento aqui, ainda não coloquei acento, mas vamos lá. É uma moça, acho que nos conta. É uma moça. Olá, Ana e todos do canal Assombrado. Me chamo Fulana e o relato que venho contar aqui hoje aconteceu com a minha tia, irmã da minha mãe. Se houver nomes, já estarão trocados. Bom, agora quem conta o relato pra vocês é a minha mãe. Então, beleza. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Ela falou que os nomes estão trocados. Tá tão assim que eu não tô nem percebendo mais o que eu tô lendo, que os nomes estão trocados. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Rita hoje tem 60 e poucos anos. Na época do acontecido, ela tinha 15 anos. Tinha acabado de completar seus 15 anos. E era uma menina normal. Ela trabalhava, estudava. Nessa época, fomos morar no Jardim Esperança, pois o meu pai teria alugado uma casa nesse local. Era uma casa muito bonita e grande, pois éramos uma família muito grande e ainda somos, né? Éramos uma leva de 11 irmãos. Nessa casa, tinha 3 quartos, pois tinha mais meninas. Tinha 3 quartos, pois tinha mais meninas. Também um corredor grande. Tinha a sala lá na frente e a casinha. E a cozinha. Casinha, eu que tô doida agora. E a cozinha gigante. E um corredor, onde tinha os quartos, que seria de um lado e do outro, os 3 quartos. E um corredor, onde continha os quartos. Onde ser... E um corredor, onde continha os quartos, que seria de um lado e do outro, os 3 quartos. Eu não entendi. Era uma casa de esquina. Bom, a Rita fez muita amizade. Ela sempre foi de conversa. Ela sempre foi de conversar com todo mundo. Sempre fez amizade com muita facilidade. Mas a partir do momento que fomos morar lá, as meninas lá, elas não eram muito amigáveis, não. Pois a Rita era muito bonita. E na época, chamava muito a atenção. Ela tinha um cabelo preto, a pele clara e adorava se maquiar e se arrumar toda. Rita fez amizade com uma família, que no caso seria a mãe, Maria, com as suas duas filhas e seu filho Gerson. Por conta da sua amizade com essa família, ela ia todo dia de tarde tomar ali um chimarrão. Gerson era muito mais velho que Rita. Enquanto Rita tinha 15 anos, ele teria lá os seus 22, 23 anos. Então ele era bem mais velho que ela. Ana, eu tô contando esses detalhes, pois é crucial no relato. Mas a amizade era normal, ninguém imaginava nada demais. Porém, esse Gerson tinha uma menina que era apaixonada nele e tinha muitos ciúmes da Rita. Porém, até então, nunca ninguém havia imaginado qualquer coisa, pois Rita nunca quis namorar com ele. Depois de um certo tempo, ele começou a dar em cima dela e querer a namorar com ela. Porém, Rita nunca quis nada com ele. Quando, de repente, ela começou a ficar doente, a Rita. Mas era uma doença estranha, pois ela relatava várias dores de cabeça e do nada. Eu ia para a escola normal, minha mãe sempre estava em casa. Hã? Eu ia para a escola normal, mãe sempre estava em casa. Ou ela ia para a escola normal, não sei. A mãe sempre estava em casa, porém o pai chegava em casa do nada. Chegava... Com quem que aconteceu? Pera aí que eu tô perdida. Isso aconteceu muito tempo atrás. Rita hoje tem 60 e poucos anos. Na época da... E quem é a Rita? Rita, que é amiga, é mãe. Ah, a tia era irmã. Ah, entendi. Aconteceu com a minha tia, irmã da minha mãe. Eu que tô voando aqui, gente. Desculpa. Então, beleza. Por isso é a mãe dela com tanta funda Rita, que era irmã dela. Tá. Eu ia para a escola normal. Minha mãe sempre estava em casa. Porém, o meu pai chegava em casa do nada. Chegava em casa do nada? Chegávamos da escola, o pai já estava em casa. Todos levávamos um susto, pois o pai chegava, a mãe chamava já o pai, pois a Rita começava a gritar e se debater nas paredes. Então, o pai começou a fechar ela no quarto, pois isso começou a acontecer todos os dias. E então, a mãe levou ela no médico. Eles não sabiam o que ela tinha. A mãe falou até com o padre sobre isso, pois sempre fomos uma família bem católica. Então, passamos a dormir no quarto dos nossos pais, pois não queríamos, acho que, entrar no nosso quarto. Então, dormiam as meninas no chão, o pai e a mãe na cama, porque a Rita passou a ficar sozinha no quarto. Os nossos pais não nos deixavam ver a Rita. Rita se machucava muito, porque ficava se jogando na porta, no chão, nas paredes. A mãe teve que tirar todas as coisas do quarto dela e passou a dar vários calmantes para ela não se machucar mais. Ouvíamos ela se jogando na porta, querendo sair, mas Rita não falava mais nem coisa com coisa. Para falar a verdade, ela quase nem falava mesmo. Ela só se jogava e se machucava. Não chegava a vê-la diretamente. Eu via quando a mãe abria a porta do quarto para levar comida para ela. A mãe vivia chorando, pois queria ajudar a Rita e nem sabia como, não sabia como. Ah, detalhe, Ana, esse Gerson sempre ia até lá para ajudar a minha avó com a minha tia. Ele e a sua mãe. Agora, voltando ao relato. Bom, então, um padre aconselhou levá-la num espírita para ver se poderiam ajudá-la. Então, a mãe levou ela em outra cidade, onde teria um senhor espírita que poderia ajudar. A mãe pegou Rita junto com uma comadre e foram até esse senhor. Quando chegaram lá e foram conversar com esse homem a respeito de por que elas foram procurá-lo, ele alegou que já sabia de tudo, pois a sua secretária já sabia que ela ia lá com a sua filha e que precisava de ajuda. Minha mãe levou um susto. Então, o senhor chamou uma mulher e falaram que estavam esperando por ela, pois já sabiam que Rita precisava de ajuda. Então, eles a colocaram em uma mesa branca. O que sabemos foi que o senhor falou que não era para a mãe ficar com medo, que eles iam conversar com ela e aí eu descobri o que estava acontecendo. E então descobriram o que estava acontecendo? Não sei. E o que acontece... Aí, acontecesse o que acontecesse, era para a mãe ficar bem quietinha e confiar que ia dar tudo certo. A mãe viu tudo e alega que viu a Rita falar com outra voz. Ela dava gargalhadas e logo após chorava. Bom, quando tudo terminou, aquele senhor falou para a minha mãe o seguinte. Olha, dona Cidinha, a senhora vai levar sua filha e ela não vai lembrar de nada disso que aconteceu aqui. Ela nunca vai lembrar ao decorrer da vida dela o que aconteceu aqui. Ela irá esquecer totalmente e isso nunca mais irá incomodá-la. Então, a minha mãe perguntou o que aconteceu, o que ela tinha. E o senhor contou que Rita tinha três espíritos que colocaram nela. A sua filha, há um bom tempo, emprestou... A Rita, no caso, é isso? Ah, é o homem ainda falando para a mãe dela. Sua filha, Rita, há um tempo atrás, emprestou uma roupa para uma pessoa. E essa pessoa fez uma maldade com sua filha. Só que essa pessoa vai devolver em mãos para a senhora essa roupa. E sua filha vai melhorar depois disso. A partir do momento que pegar a roupa de volta, ela vai melhorar. Então, a mãe perguntou quem era essa pessoa que ela queria ir lá pegar a roupa. E o senhor disse que não precisava ir até essa pessoa pegar a roupa. Pois essa pessoa, ela mesma, iria entregar a roupa em mãos. E então completou que Rita estava possuída por três espíritos. Um era um assassino que não queria ir embora de jeito nenhum. Que seria esse espírito que judiava da Rita. Os outros dois eram do bem. E que ela poderia ficar tranquila porque a Rita voltaria ao normal. Como assim bota dois espírito bom? Enfim. Quando a mãe voltou para casa, a Rita já voltou dormindo, normal, no carro. Quando chegou em casa, deitou em sua cama e dormiu até o outro dia. Foi então que sete dias se passaram, certinho, do dia em que a mãe foi naquele homem lá no benzedor. Que curou a Rita, entre aspas. Uma moça bateu na porta da Cidinha. Ela nem lembrava mais disso. Foi sete dias depois. Ela nem lembrava mais. E então foi atender. Tinha uma menina que ela já conhecia. E levou um susto, pois não sabia o que a moça queria. Então ela perguntou, né? O que você quer? E ela respondeu que ela estava ali para entregar uma saia que a Rita tinha emprestado para ela. E a partir do momento que a mãe pegou a saia e a queimou. Dali em diante, Rita melhorou mais ainda. E ela conseguiu um emprego, retomou os estudos. Tudo como se nada tivesse acontecido. A única coisa que perguntaram foi por que não foi para o colégio. A única coisa que a menina perguntou foi por que a Rita não foi mais para o colégio. E a mãe respondeu que ela tinha pego uma gripe muito forte. Então, lá na mãe, ela pediu para ninguém nunca mais tocar no assunto e esquecer disso. Rita voltou ao normal, mas até hoje tem um pequeno desequilíbrio. Ela é meio avoada. Bom, e essa menina que emprestou a saia, ela era apaixonada pelo Gerson. Então, ela tinha muitos ciúmes da Rita, porque a Rita era muito bonita. Só isso. E o Gerson também queria namorar com ela. A mãe dessa menina era conhecida como uma bruxa, pois vivia fazendo várias macumbas. Bom, ela ainda acabou casando com esse Gerson e teve três filhos. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Peço desculpas se faltou algo, pois como faz muito tempo que a minha mãe viveu isso, acho que é isso, ela não lembra de muitos detalhes. Muitas coisas eram contadas pela minha avó. Peço desculpas pelos erros de português. Fico feliz por ler. Um beijo em você e na sua família. Te admiro muito. Tchau. Tchau, muito obrigada pela sua história. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Realmente, a pessoa foi lá fazer o... Coitada, moça. Mais uma vez, moça não tinha nada a ver com a situação. Ela nem estava afim do cara e a outra foi lá só porque ela é bonita. E o cara estava afim dela. Tipo, gente do céu. Ela casou com ele. Mas será que está tudo bem mesmo? Ficou tudo bem? Casou naturalmente? Casou por amarração? Mas saber, né? Com essas pessoas aí, a gente não sabe direito. Mas ainda bem que foi no senhor lá há tempo. Porque senão, gente, que situação feia, hein? Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo?